Olá pessoal, aqui que fala Miguel. E pessoal, hoje vai ser mais uma gameplay e dessa vez eu vou estar construindo casa no meu mundo lego. Olha, você viu? Eu caí e depois caí de novo. Tá bom, eu já vou entrar nessa cidade. Vai construir casas hoje? Aham. Essa cidade ela tá ficando bonita, mas você falta casas, né? É que eu ainda tava fazendo os objetos. Ah, pessoal, meu pai vai gostar disso. Papai, fecha os olhinhos. Tá, fechei. Fechou? É, fechou, né, velho? Você vai gostar disso, você vai ser muito criativo. Olha o que eu construí. Ô, louco. É tipo uma obra no meio da rua. Agora fecha os olhos de novo. Fechei. Olha. É um encanamento que eles tão arrumando? Aham. De onde você teve essa ideia? Ah, que eu vi aí em Peppa Pig. Eu gostei. Eu vi em Peppa Pig quando eu tinha esses trânsitos, mas eu quis fazer também. Legal. Vai lá, vamos colocar umas casas aí pra essa vila. Não, pra, é, pra essa vila, né? É. É. Não, não vou usar essa vila. Fica legal nas partes verdes, né? Porque daí é como se fosse, assim, as calçadas da casa que já fez. Aham. O primeiro... Não, farol é quando tem uma ilha, né? Isso. A primeira vez é a mudança de estações. Só vou... Nossa, é gigante. E já vem com personagens. Será que eu não quero que venha a personagem? Prefeitura! Pessoal, essa prefeitura é mó gigante. Acredito. Olha, olha o tamanho dela. Põe aí, pô. Ah, era esse que eu tinha... Você vai conseguir entrar dentro dela? Consigo! Vai, põe ela aí, vamos ver. Pera, tem que achar... Ai, pai, melhor ainda. Eu posso quebrar... Ou talvez, colocar. Vamos só, né? Aham. Só uma prefeitura. Agora eu vou... Não, mudando de estações e como já tiver pessoas. Banco de tijolos. Também. Logo, logo vai ter uma cafeteira. Depois vai ter uma sala de músicas. Depois, talvez... Ai! É dentro dele? Isso, tá com outro. Dá um número de lugar? Não, eu quis tirar porque... Como eu fui. Aê! É que a porta estava do outro lado. Agora eu vou colocar lojinha esquina, eu acho. Pera. É, lojinha esquina. É, lojinha esquina. É, lojinha esquina. Guarda minha ferramenta. Porque eu estava de folga. Vai, lojinha esquina. Ok. Muito legal esse jogo, hein? Aham. É muita criação, né? É. E também fala assim... No começo, fala assim... Você pode desbloquear tudo. E pode até bugar o lego. Bugar aqui também pode. Eu vou mostrar essa casa para o meu deserto. O que eu gostei. Visar as coisas malucas aqui, né? Aí depois eu faço... Ah, por que não fazer um mundo maluco do que uma cidade muito bonitinha? Eu gosto de cidade assim, bem organizada. E casas normais, tem? Tem. Normalzinha? Casa de morar mesmo, entendeu? Chalé? Ah, tem casa de criador. Não, eu chamo de criador. Isso aqui é criador. Olha, essa daí. Ela tinha uma casa, só que já vem com pessoas. Põe ela e entra dentro dela. Já vem com pessoas. Ah, deixa. Vamos ver essas pessoas no jogo. É legal. A gente vai conhecer melhor. E depois, aí tira a ferramenta. Já tá vendo a menininha? Tira a ferramenta e anda dentro da casa para a gente ver como é que é. Pronto. Olha, vocês já vão... Olha, viu? Já nascendo pessoas. Pera, eu vou colocar uma primeira pessoa. Aqui tem uma escadinha, aqui a mesa de... Que legal. Aqui a mesa de café. E aqui nessa escadinha tem a cama. Você não sabe o que? Você não sabe o que? É que a menina dorme. Olha, e o B? Por que você aperta o B aí? Pra deitar? Isso não é deitar. Você pula na cama, né? Eu preferia dormir no sofá. Porque eu não sabia o que eu faço aqui. Legal. Caramba, você vai fazer tudo. Você quer dizer que eles vão em outro lugar e roubam os carros. Isso é um negócio que eu não gosto. A menininha tá aqui, né? Ah, ela saiu pra pegar coisa? Aham. Mas é por isso que você não quer eles aí. Ah, mas no mundo tem que ter mais pessoas, né? Não pode ser só... Onde é que tá a menininha? Isso aí não. Ela deve estar aqui dentro. A menininha sumiu. Ela? Pera. Olha a cara dela. Eu nunca vi essa cara. Isso, vai arrumar meu jardim. Ah, o bom eu posso. Eu vou ter que matar essa pessoa. Não, vai matar não. Vai matar não. Não mata não. Deixa ela viver. Olha, ela tá quebrando todas as minhas estações. Daí ela que eu vou tirar essa arma dela. Pronto, adeus. Agora... Ah, vai fugir? Vai fugir assim, menina. O que você tá fazendo? Vai fazer mal pra ela, tadinha. Deixa ela. Não, ela... Ela é só uma entidade. Como assim entidade? Entidade é quem não é jogador. Ela é só uma entidade... Do jogo. Aham. Ok. Então, essa é a primeira casa que eu não quis que ninguém ficasse. Porque... O papai acabou de ver o que aconteceu, né? Uhum. Com essa menininha safada. E aí, tem mais alguma novidade pra esse vídeo? Pro pessoal? Tem. Então, que nós estamos chegando já no fim da nossa gameplay. Uhum. Vai ter o... Vai ter mais vídeos como esse, né? De eu consumir na cidade. Mas acho que dá tempo de mostrar mais alguma coisa. Uhum. Então, vai lá. Então, vai lá. Eu só tô escolhendo vila do campo, não. Pai, então. Escolha o que você quer que eu construa. Não, vamos ver. O que é esse daqui, ó? Marrom. Esconderijo de bandidos. E isso aqui, ó. Castelo vulcânico. Então, vai. Faz esse castelo. Eu quero ver. Nossa. Vai pra um lugar mais vazio. Não em cima dessas casas. Lá no meio. Isso. Caracas. Que legal. Eu já vou ficar no meio. Isso. Esse é o castelo vulcânico. Muito top, hein? E tá tudo quebrado, né? Ah, porque faz parte da arquitetura, né? Aham. O que mais? Isso aqui, o que que é? Só tudo para cavalo. E dá pra você pôr cavalo? Dá. Então, põe isso aí com o cavalo pra pular, vamos ver. Não, não consegue pular. Eu acho que você tem... E você consegue andar de cavalo? Consigo. Então, põe o cavalo e anda no cavalo. Quero ver. Aí vai ser a última apresentação. Tem três opções. Criaturas, personagens e categorias. Eu já andei no dragão, meu irmão, bonito. Andar nele. Não. Põe no cavalo, anda. Eu tô achando que são atcholote. Não, anda de cavalo. Pônei, pode ser o pônei aqui, ó. Rato, fantasma. Pônei. O cavalo fica aqui, olha. Pronto. Vamos ver, anda nele. Põe de dia, peraí, de dia. A gente vê bem esse cavalo aí. Vai lá. Tem que ficar muito cinza na minha lenda. Pessoal, não se inscrever. Não, não se esqueça de deixar o like. E sim, se inscrever no canal, pra vocês não perderem o vídeo novo. Tchau, pessoal! Pááááááááááá. Pááááááá. Obrigado.